Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Esta é a primeira sinopse. Depois de aceitar a ordem Sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu em direção a Vrindavana. Aos 24 anos ele toma Sannyasa. É descrito que Keshavabharati foi o mestre Sannyasa, iniciador de Chaitanya Mahaprabhu. Keshavabharati ele era um Mayavari Sannyasa. Ele pertencia à escola de Shankaracharya. E Chaitanya Mahaprabhu aceita Sannyasa de Keshavabharati. A razão dele ter aceitado Sannyasa de Keshavabharati é porque naquele momento a ordem Sannyasa dos Shankaracharyas era altamente respeitada. É assim que Chaitanya Mahaprabhu, ele toma Sannyasa justamente para que o público em geral o respeitasse. Porque Chaitanya Mahaprabhu já em Navadwipa, ele já atuava como um louco, falando das golpes, 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 Krishna, e se perdia completamente nos seus rumores transcendentais e muitas pessoas não o estavam levando a sério. Os seus estudantes começaram a criticá-lo, dele estar sempre falando sobre as golpes, sobre Krishna. Então para que ele fosse respeitado na sociedade, ele decide tomar Sannyasa. E ele toma Sannyasa com Keshavabharati, que é da escola de Shankaracharya. E ele, por ser da escola de Shankaracharya e naquele momento específico, ser uma sampradaya respeitadíssima, Chaitanya Mahaprabhu decide tomar Sannyasa na Keshavabharati. Não que Sannyasa não existisse nos Vaishnavas, na linha Vaishnava. Na linha Vaishnava, Vishnu Swami, ele aceitou o Tridanda Sannyasa. Os Vaishnavas, eles aceitam o Tridanda Sannyasa. Tridanda, tri, três. As três Dandas, ou seja, você vê que eles têm a Danda, é aquele bambu e tem mais um pedaço de madeira. Tudo aquilo representa que o Sannyasa e Vaishnava, ele oferece as suas palavras, o seu corpo, a sua mente, no serviço devocional a Krishna. Os Vaishnavas, os Mayavadi Sannyasa, eles usam apenas uma vara, indicando que são Mayavadis. E assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele aceita na Shankaracharya devido à influência da sucessão discipular de Shankara. Mas Vishnu Swami já havia tomado o Sannyasa, era um Tridanda Sannyasa. Vishnu Swami é um dos principais Acharyas. Para o padre explica que existem quatro Sampradayas autorizadas. Existe a Sampradaya de Vishnu Swami, de Nimbaka Swami. Existe a Sampradaya de Ramanuja, Acharya e Madhuacharya. Então, são Sampradayas autorizadas a oferecerem conhecimento sobre a consciência de Krishna. Então, assim, esse Vishnu Swami também, ele foi o mestre de Shridhar Swami, que para o padre comenta muito. Para o padre, nos seus livros, comenta sobre o comentador Shridhar Swami, que vem da linha discipular de Vishnu Swami. Então, não a confundamos com Shridhar Swami, o irmão espiritual de para o padre. Mas Shridhar Swami é um grande comentador do Shridhar Swami, e ele vem da linha discipular de Vishnu Swami, que era um Tridanda Sannyasa. Mas, de qualquer maneira, Chaitanya Mahaprabhu, ele aceita Sannyasa de Keshavabharati. Keshavabharati residia em Katoa, e antes de Chaitanya Mahaprabhu, Tomás Sannyasa, ele já havia ouvido das glórias de Nimai Pandita. Porque a erudição de Nimai Pandita era tão grandiosa que ela se espalhava, sua fama se espalhava por todas as partes. Então, Keshavabharati, ele foi a Nava do Ipa para conhecer Chaitanya Mahaprabhu. E ali ele pode reconhecer que Chaitanya Mahaprabhu é a própria suprema personalidade de Deus. Chaitanya Mahaprabhu, quando recebe em Nava do Ipa, Chaitanya Mahaprabhu revela sua mente e mostra o desejo de tomar Sannyasa. E assim ele pede a Keshavabharati iniciação Sannyasa. Claro que Keshavabharati, na sua humildade, ele não aceita. E assim ele diz para Chaitanya, você é um jovem muito belo. Imagina, Chaitanya Mahaprabhu era belíssimo, com seus cabelos encaracolados e uma pessoa forte. Ela é descrito assim, um corpo muito forte, os braços alongados, os olhos de lótus. E assim, era tão belo. E Keshavabharati, você é muito jovem para Sannyasa. Mas Chaitanya Mahaprabhu diz, ninguém é jovem nessa existência material. Nós podemos morrer a qualquer momento. A qualquer momento, a morte pode nos tomar. Então, ninguém está seguro nesse mundo material. Então, assim, ele queria aceitar a ordem de Sannyasa para que rendesse toda a sua vida a Krishna. Ele tinha responsabilidades familiares. Ele tinha sua esposa, Vishnu Priya, tinha sua mãe, Satimata. Mas ele queria se desvencilhar de tudo para que se ocupasse plenamente no serviço a Shikrushan. Então, assim, Keshavabharati, ele retorna a Katwa. Quando Chaitanya Mahaprabhu atinge os seus 24 anos, então ele vai correndo para Katwa para aceitar a ordem de Sannyasa com Keshavabharati. Ele aproxima-se de Keshavabharati, da Dandavatsa Keshavabharati, assim, como milhões de sóis. Chaitanya Mahaprabhu, seu brilho, não é? Brilhava como milhões de sóis. E, assim, Keshavabharati, ele fica estupefado. Quem é você? Ele, na hora, nem reconhece Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya, humildemente, ele pede para que, por favor, me aceite como um Sannyasa. E, assim, ele se retira e ele vai ao Rio Ganges. Ele vai ao Rio Ganges, banha-se, ele coloca sua roupa de Sannyasa. Enquanto isso, os seus associados, Chaitanya Mahaprabhu está com alguns de seus associados que o seguiram. Nityananda Prabhu, Mukunda Datta e tantos outros. E eles todos estão muito cheios de ansiedade devido a que Chaitanya Mahaprabhu iria aceitar Sannyasa. Porque eles não podiam mesmo imaginar Chaitanya Mahaprabhu como um renunciante. Porque um Sannyasa renunciante, ele é... um Sannyasa é um renunciante. Chaitanya Mahaprabhu queria tomar esse Sannyasa, ele vai e se banha no Rio Ganges. E, assim, a Keshavabharati aparece e... Quando Keshavabharati aparece, Chaitanya Mahaprabhu diz para a Keshavabharati que eu tive um sonho muito impressionante. Uma pessoa muito bela se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido um mantra de Sannyasa. E, agora, eu quero mostrar para você como foi esse sonho. Ele sussurra nos ouvidos de Keshavabharati o mantra de Sannyasa. E, assim, quando o Keshavabharati ouve o mantra de Sannyasa, ele entra em êxtase total. Então, o que aconteceu? Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu, ele dá Sannyasa para a Keshavabharati. Sim, porque ele transmite o mantra Sannyasa para a Keshavabharati. De qualquer maneira, a Keshavabharati inicia Chaitanya Mahaprabhu e teve a cerimônia do corte de cabelo de Chaitanya Mahaprabhu que fez com que todos os devotos chorassem, enrolassem no chão, ficaram completamente enlouquecidos. Como você pode imaginar Chaitanya Mahaprabhu com aqueles lindos cabelos encaracolados, alguém raspando a sua cabeça com aquela roupa, porque Chaitanya Mahaprabhu usava roupas lindíssimas, joias, roupas de seda. Ele era muito opulento, era muito belo. E, assim, os devotos não podiam conceber Chaitanya Mahaprabhu tomando Sannyasa. E chegou o momento de ele raspar a cabeça. Chegou o momento de raspar a cabeça e eles chamam pelo barbeiro, conhecido como Madhu, e esse barbeiro Madhu, ele não quer raspar a cabeça Chaitanya Mahaprabhu. Ele diz, como eu posso tocar na sua cabeça? Eu não posso fazer isso. E Chaitanya Mahaprabhu convence Madhu a raspar a sua cabeça. Chaitanya Mahaprabhu convence. Não, você irá receber todas as bênçãos. E, no final de sua vida, você irá retornar a Deus, você irá retornar a Krishna. E, assim, Madhu, ele raspa a cabeça de Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos desmaiam, rolam no chão, choram e não podem aceitar aquela atitude de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele toma Sanyasa para quê? Para dedicar plenamente as suas palavras, o seu corpo, a sua mente, a inteligência, no serviço devocional a Shri Krishna. Então, para o padre diz, no significado desse verso, vou ler mais uma vez o verso. Essa é a primeira sinopse. Depois de aceitar a ordem Sanyasa, Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu em direção a Vrindavana. Claramente, essas declarações são um relato real da aceitação de Chaitanya Mahaprabhu da ordem de vida renunciada. Sua aceitação dessa ordem renunciada não é de forma alguma comparável à aceitação de Sanyasa por Mayavadis. Então, existe um abismo de diferença do Sanyasa Mayavadis e do Sanyasa Tridandis Sanyasa Vaishnava. Depois de aceitar a Sanyasa, Chaitanya Mahaprabhu queria alcançar Vrindavana. Ele era diferente dos Mayavadis Sanyasas que desejam se fundir na existência do absoluto. Então, essa é a diferença. Os Vaishnavas Sanyasas, eles querem se aproximar de Vrindavana. Mesmo que não fisicamente, mas de mente, de corpo, de meditação, eles estão sempre meditando em Vrindavana Dhamma. Mayapu Dhamma. Estão sempre meditando na morada de Krishna. Como o Praupada era um Sanyasa, Vaishnava, ele reside em Vrindavana Dhamma. Ele tem aquele amor por Vrindavana Dhamma, mas ele vem ao Ocidente por misericórdia, por bondade, por nós, almas caídas. Mas quando ele está em Nova Iorque, ele diz aos seus seguidores, eu estou ansioso por minha Vrindavana. No navio, quando o Praupada estava vindo da Índia para Nova Iorque, para os Estados Unidos, ele escreve aquele poema lindo, sentindo, mostrando, revelando a sua separação de Vrindavana. Então, Vaishnavas Sanyasasas, eles estão sempre almejando por Sri Vrindavana Dhamma. Agora, os Sanyasasas, os Mayavades, eles renunciam tudo para se tornarem uno com o Supremo. Para um Vaishnava, Praupada diz, aceitar Sanyasa significa obter alívio de todas as atividades materiais, já não tem mais responsabilidades materiais, e dedicar-se completamente ao serviço amoroso, transcendental ao Senhor. Isso é confirmado por Shilarupa Goswami, no Bhakti Rassamita Sindhu, 1.2.255. Se alguém aceita algo sem apego, e o aceita porque está relacionado a Krishna, sua renúncia é chamada de Yukta Vairagya. Então, se alguém aceita algo sem apego, e o aceita porque está relacionado a Krishna, sua renúncia é chamada de Yukta Vairagya. Isso é a verdadeira renúncia, Yukta Vairagya. Existe a Falgo Vairagya. Falgo Vairagya é a renúncia falsa. É como Praupada diz, a renúncia dos macacos. O macaco é renunciado, vive na floresta, nu, mas está sempre com apetite sexual. Então, isso é Falgo, Falgo Vairagya. Isso é uma renúncia falsa. Continuando, Bhakti Rassamita Sindhu, Tudo que é favorável para a prestação de serviço ao Senhor, deve ser aceito. Tudo que é favorável para servir o Senhor. Não tudo que seja favorável para a minha satisfação pessoal. Para as minhas amenidades, acabar com o meu sofrimento material. Não. Deve ser rejeitado. O Senhor deve ser rejeitado e não deve ser rejeitado como coisa material. Então, nós podemos ter tudo desde que seja para o serviço devocional a Shri Krishna. Praupada continua. Para um Vaishnava, a ordem renunciada significa abandonar completamente o apego às coisas materiais e se engajar sem parar no serviço amoroso transcendental ao Senhor. Os Mayavadi e Saniasis, entretanto, não sabem como envolver tudo no serviço ao Senhor. Por não terem treinamento devocional, eles pensam que os objetos materiais são intocáveis. Eles têm medo desse mundo material, têm medo de tocar nesse mundo material. Por isso, muitos deles se isolam, porque eles não querem se envolver com o mundo. Brahma Satya Jagamitya, que significa Brahma Satya, que é a natureza espiritual Satya, é a verdade. Jagamitya, esse mundo é falso. Os Mayavads pensam que o mundo é falso, mas os Vaishnavas Saniasis não pensam assim. Os Vaishnavas dizem, porque o mundo deveria ser falso, é a realidade, é a realidade, e se destina ao serviço da suprema personalidade de Deus. Porque é uma realidade. O Shemar Bhavata descreve como de Krishna tudo provém, como ele manifesta toda essa existência material. Como Sava Karna Karana, ele é a fonte de tudo. Então, nós não podemos negar o que nós vemos ao nosso redor, mas nós devemos entender que tudo que está ao nosso redor é para a satisfação de Krishna, é para o serviço devocional a Krishna. Para um Vaishnava Sanyasi, renúncia significa não aceitar nada para o gozo pessoal dos sentidos. Então, no Chaitanya Charitamita 1,92. Ao prosseguir em direção a Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu foi dominado por um amor estático por Krishna e perdeu toda a lembrança do mundo externo. Desta forma, ele viajou continuamente por três dias em Radha Desha, o país onde o rio Ganges não flui. Em primeiro lugar, o Sr. Nityananda confundiu-se Chaitanya Mahaprabhu ao levá-lo ao longo das margens do Ganges. Então, Nityananda Prabhu confunde Chaitanya Mahaprabhu. Porque Chaitanya Mahaprabhu, na sua loucura transcendental, ele nem pode saber aonde ele está situado. Sim, na verdade, esses Vaishnavas nunca sabiam onde eles estavam, porque eles estavam sempre em uma posição completamente louca. No Chaitanya Mahaprabhu está descrito, Nityananda Prabhu com um grupo de Sankirtana cantando e dançando. Eles não conseguiam parar e eles iam para uma certa direção e quando chegavam naquela direção, eles viram que tinham tomado a direção errada. E aí eles iam para outra direção e já não alcançavam o local que eles gostariam de ter chegado. Porque eles estavam tão absurdos no serviço de Vossinao, no Harinama Sankirtana, que para eles qualquer lugar, na verdade, era lugar. Então, Nityananda, em primeiro lugar, o senhor Nityananda confundiu-se Chaitanya Mahaprabhu ao levá-lo ao longo das margens do Ganges, dizendo que era o rio de Amuna. Então, ali nas margens do Ganges, a Nityananda fez Chaitanya Mahaprabhu pensar que o Ganges era o de Amuna. Depois de três dias, o senhor Chaitanya Mahaprabhu foi à casa de Adoita Atcharya, em Shantipura, e aceitou esmolas lá. Essa foi sua primeira aceitação de esmolas. À noite, ele realizava cânticos congregacionais ali, em Shantipura. Então, Nityananda Prabhu, ele engana Chaitanya Mahaprabhu, faz pensar com que o Ganges é o de Amuna e o leva a Shantipura, na casa de Adoita Atcharya. A razão é porque a Satimata, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, estava completamente louca devido a Chaitanya Mahaprabhu ter deixado a casa, deixado a sua casa e aceitado o Sanyas. E assim, ela queria o ver pela última vez que fosse. E assim, os devotos, com aquele amor por Satimata, eles fazem esse arranjo para que Satideva esteja na casa de Adoita Atcharya e fazem com que Chaitanya Mahaprabhu chegue à casa de Adoita Atcharya para que assim ela revesse Chaitanya Mahaprabhu. Ele foi então enganado por Nityananda Prabhu, que disse que o rio Ganges era o de Amuna, porque o senhor estava no êxtase de ir para Vrindavana. Ele ficou encantado em ver o de Amuna, embora na realidade o rio fosse o Ganges. Na casa de Adoita Prabhu, ele encontrou sua mãe, bem como todos os devotos de Mayapur. Os devotos principais de Mayapur foram a Teru Darshan, Chaitanya Mahaprabhu e Shantipura. Ele ajustou tudo e depois foi para Djaganata Puri. Então, dali, de Shantipura, ele vai para Djaganata Puri. Para o padre explica. Se Chaitanya Mahaprabhu sabia muito bem que sua aceitação de Sanyasa foi um raio para sua mãe. Ele, portanto, chamou sua mãe e os devotos de Mayapur e pelo arranjo de si Adoita Atcharya, ele os encontrou pela última vez após sua aceitação de Sanyasa. Sua mãe ficou muito triste quando viu que ele estava raspado. Não havia mais nenhum cabelo bonito em sua cabeça. Mas Sati foi pacificada por todos os devotos e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhe que cozinhasse para ele porque ele estava com muita fome, não tendo comido nada por três dias. Sua mãe concordou imediatamente, esquecendo-se de tudo o mais, cozinhou para Sri Chaitanya Mahaprabhu durante todos os dias em que esteve na casa de Sri Adoita Prabhu. Então, depois de alguns dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que na verdade não há nada de errado dele ter aceito os alimentos de sua mãe, mesmo após ter tomado Sanyasa. Porque existem, como é explicado, existem quatro níveis de Sanyasa, ou quatro etapas de Sanyasa. Kutichaka, Barhudaka, Parivra Jakacharya, Paramahansa. Então, no estágio inicial, os Sanyasa, eles nem saem de suas vilas e eles ainda têm os relacionamentos com seus familiares. Mas Chaitanya Mahaprabhu aceita aquilo, aceita ver a sua mãe, aceita o alimento de sua mãe, mas ele, para que permanecesse perto da sua mãe, devido à ansiedade de sua mãe, ele reside em Jaganatha Puri, porque existia uma ponte entre a bengala e Jaganatha Puri. Assim, Satimata, ela podia constantemente ouvir as notícias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, depois de alguns dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu solicitou a permissão de sua mãe para ir a Jaganatha Puri. A pedido de sua mãe, ele fez de Jaganatha Puri sua sede, depois de aceitar Sanyasa. Assim, tudo foi ajustado e com a permissão de sua mãe, Sri Chaitanya Mahaprabhu procedeu em direção à Jaganatha Puri.